Eu vou ter que fazer um treino nisso aqui. Ah, mas até... Caralho. Até um tempo atrás, acho que a sua mais ouvida era a minha dama e também é a Marte, não é? Não. Só Marte, não é? Você pequenininho? É, sim, sim. Mas a mais ouvida mesmo é a Não Me Sinto Mal Mais. Não, eu falo assim, antes de você soltar. Sim. É porque muita época da minha vida eu passei lançando Só Arte, Só Arte, Só Arte. Aí eu fiz o primeiro videoclipe que eu fiquei feio pra caralho. Nossa Senhora. Muito feio? Ah, mais do que o normal. Qual? Chama Puma. Não vai lá ver. Você sabe que todo mundo vai lá ver agora. Nossa. Quem já viu, quem não viu. Por que que aconteceu? Eu já sou feio. Mano, a maior divindade do ser humano é aceitar que é feio. Por quê? Qualquer ângulo que você tiver, você sabe que você tá feio. Tá ruim, né? Não é não? Mas você não é feio. Ah, tipo assim, eu me olho no espelho e eu acho feio, tá ligado? Quem você acha bonito? Você fala assim, cara... Você, mano. Obrigado. É nóis, tá ligado? Mas eu e você não tem muita diferença. Eu acho... O neném, você é brava. O neném, ele é bonitão. Olha o naipo dele. É o sorriso dele. É o sorriso dele. A orelhinha, a orelhinha. É, uai. Olha o bonézinho pra frente, igual o treinador. Credo. Se você tivesse com a prancha na mão, mano. Mas eu, mano, tá ligado? Eu aceitei que, tipo assim... Não que eu sou feio. Mas que bonito eu não sou, tá ligado? Isso é jeitoso, mano. Isso é jeitoso. Mas é porque às vezes eu tampo a cara e dá pra esconder. É. A gente precisa disso aqui, mano. Fazer um podcast só com o olho de fora, assim. Macarajá pano pra tampar a nossa cara. Verdade. Você chegou cobertinho, né? O quê? Com óculos, com a máscara. Foi, foi. Envelopado. Que é nóis.